Neste vídeo eu vou te ensinar a como ver as mídias compartilhadas de algum chat privado aqui no Telegram e também a aplicar filtros, como deixar apenas para aparecer fotos ou ver apenas os vídeos. Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é acessar o chat que você quer ver essas mídias compartilhadas. Agora você vai apertar aqui para abrir o perfil da pessoa, vai vir aqui do lado em mídias e aqui vai aparecer todas as mídias que vocês compartilharam, beleza? Tanto fotos como vídeos. Aí caso você queira ver apenas as fotos aqui, quer filtrar e ver apenas as fotos, você vai apertar aqui em cima nesses três pontos e vai deselecionar os vídeos. Aperta aqui e pronto. Vai aparecer só as fotos que vocês compartilharam, beleza? Aí caso vocês queiram reverter e apareça só os vídeos, você vem aqui novamente nesses três pontos, seleciona os vídeos e deseleciona as fotos. Deixa só os vídeos marcados. Aqui vai aparecer agora só os vídeos. Aí vocês podem estar navegando aqui e consultando aí, procurando qualquer conteúdo que você deseja.